O que a gente viu, o que já aconteceu, que a luta do Borrachinha com o Itaker, que foi uma disputa onde a sua modalidade, eu diria, que fez uma diferença, o Karate, o Carlão e o Minotauro falaram muito na questão de golpes sequenciais, o footwork do Karate foi um diferencial, os golpes sequenciais, o Borrachinha estava com um jab, ele vinha de contra-golpe e estava com dois golpes. Dois golpes, o mesmo braço. E assim, Belos, acho que você pontuou bem, acho que o Carlão pontuou bem essa questão do Itaker, o Itaker é o cara que eu já estudo ele já há um grande tempo também, já há um bom tempo, sou fã dele também e do Borrachinha, lógico, logicamente, mas assim, eu acho que esse jogo do Itaker fez total diferença agora, essa vitória dele, esse footwork, porque como o Carlão falou várias vezes, o Borrachinha estava faltando um jogo mais volumoso, mas não é estilo do Borrachinha, ele é um cara muito forte, ele é um cara que aposta sempre na pancada dura que ele tem e que se de fato, você vê que no primeiro Audi, um chute dele pegou e ele quase terminou a luta lá. Então, é um cara que, se você for avaliar da última luta dele para o Borrachinha, ele evoluiu bastante, ele começou a colocar alguns chutes bons e, do tipo, tanto high kick, tanto spin back, ele usou chutes bons ali, mas ele ficou, tentou usar um boxer melhor, acho que o Kersh trabalhou muito bem isso com ele, os jabs dele, mas eu acho que ele apostou muito do tipo, em um golpe duro, do tipo, chamar o cara com um golpe muito rápido do jab, mas ele esqueceu que o Itaker é um cara contra-golpeador, então, do tipo, se você não minar ele com o primeiro golpe, com certeza, depois do seu primeiro golpe, ele vai exploder com os dois golpes, que é o que ele fazia. Então, o Itaker, na minha visão, ele tem duas situações, se você não mata ele com um golpe, ou com uma sequência muito boa, assim, após o seu primeiro golpe, ele já conecta dois, três em seguida, e ele pega no seu tempo morto, que é quando você tá acabando o teu golpe e sem defesa. Então, mal tu faz isso, ou você pendula, mas a maioria não dá tempo, porque quem dá o jab lá dentro, às vezes, dependendo da tua técnica, você dá e quer voltar, e nessa volta, o Itaker dá o golpe lá atrás, e ele joga o primeiro levinho e o segundo mais duro, porque ele sabe que tu vai recuar longo, mas quando é um boxer que tem um estilo mais da curta, que contra-golpeia, que tá na trocação, que bate o jab e pendula, aí sim, e que não foi o caso do Borrachinha. O Borrachinha dava um jab seco e voltava, e aí o Borrachinha, o Itaker, tanto fazia esse contra-golpe se expondo, mas por que ele se expunha? Porque ele sabia que do Borrachinha não tinha o segundo golpe, mas se o Borrachinha tivesse dado um jab chamando, e já caísse com o direto por cima, ou o jab com o ampere, poderia ter sido outra história, porque quando o Itaker se jogasse para dar o contra-ataque, o Borrachinha poderia ter pegado com o segundo golpe, mas como o Borrachinha tava muito, digamos que a visão tava meio unidirecional, tava tentando decidir ali, pontuar, até achar algum golpe, alguma brecha pra ele conectar o direto dele, então ele ficou muito passivo nisso aí, e aí o que acontece? A segunda situação, que é uma da vantagem do Itaker, ele movimenta ali, sempre com uma boa piometria, pra explodir sem telegrafar. Então, enquanto muitos estilos pra atacar, pra encurtar, telegrafa com a movimentação, o do Itaker não, ele tá sempre aqui no kick, totalmente aqui vertical, e ele cai e explode, então você não sabe a hora que ele vai atacar, porque ele fica aqui assim, ele não faz um pra fazer dois, não, ele tá aqui, ele cai e entra, então ele flexiona a perna e explode. Então, se você tiver uma aproximação errada, você tanto pode ser nocauteado com o golpe dele, porque vai muito pesado, porque ele explode bastante, ou você só consegue sair. E muitas vezes o Borrachinha tava tão ativado que conseguia sair, mas o Itaker aí já explodia com um e dois, como o Carlão falou lá, bem observado na narração dele, ele ia com o Jeb e o Cruzado com o mesmo braço, e por que pegava os dois? Porque o tempo que ele entrava, que eu costumo chamar de tempo morto, que é justamente um momento que você não tem reação, então do tipo Borrachinha só fazia, caramba, se assustava e recuava na hora, mas aí não tinha mais bloqueio, porque não dava mais tempo, o Itaker tinha uma explosão muito boa nisso aí, é uma das vantagens que o Itaker tem, e que já desenvolveu isso aí durante toda a sua carreira, então ele se adaptou, ele foi um Karatega que soube se adaptar, e você vê dentro do UFC, tem vários tipos de Karategas ali dentro, mas cada um tem um estilo diferente, o Thompson é um Karatega, mas você vê o tipo de jogo que ele usa, se utiliza, se é um jogo que se assemelha ao tamanho dele, usa muita perna, usa muita movimentação, tal qual o Yangueli também, já o Itaker, por ser um pouco mais baixo, um pouco mais forte, ele tem esse tipo de movimentação, ele usa muita trilometria, e explode com tudo, mas um cara que fez uma luta muito dura com ele, foi o Darantil, não sei se você lembra, foi um porquê, o Darantil estava fazendo muita finta, muito mexendo com ele, e até eu lembro disso aí, das palavras do Darantil e do Itaker, cara, essa luta foi muito eletrizante, entre nós dois, assim que acabou a luta, né, e eu vi também o Corne do Borrachinha pedindo para ele fintar, pedindo para ele fintar, para quebrar o time do Itaker, que estava muita vontade nessa movimentação, mas ele não conseguiu fintar bem, não sei se ele treinou isso aí, ou se ele, na hora se concentrou muito, mas ele não conseguiu fintar ao ponto da finta mexer com o Itaker, porque não é só fintar, a finta também tem que ter um time correto, tem que ter uma distância, porque senão se eu sou muito experiente, e tu finta na minha frente, e eu sei que tua finta não vai dar em nada, eu nem mexo, pô, tô aqui, pode fintar aí mil vezes, que eu sei que a distância que tu fintou, e a força que você empregou naquela finta, eu sei que um golpe não, assim, me atingiria, mas se é uma finta que de fato simula um golpe, uma distância tal, um time tal, o cara se assusta, então isso aí não ocorreu, e foi onde o Itaker teve uma vantagem, foi justamente nesses golpes consecutivos, de sequência, e infelizmente o nosso Borrachinha dançou, tinha tudo para fazer, para ter uma vitória aí, mas infelizmente eu acho que a estratégia poderia ter sido um pouco diferente. É, agora tá embolado, né, a gente tem, vamos lá galera, Dricos do Preciso é o primeiro, Chance Fricklin, perdão, é o campeão, Chance Fricklin é o primeiro, Israel Dessane é o segundo, o Itaker continua como terceiro, Canonia como quarto, Vettori quinto, Paulo Costa sexto, Brennan Lally sétimo, Nassordini Mavov oitavo, Romandolides nono, Jack Hermanson décimo, quer dizer, o Borrachinha também, bagunçou tudo agora, porque se ele ganha o Bay, cara, o caminho para ir para o título estava na cara ali para ele. Eu acho que não vão dar o do Preciso direto para o Itaker de novo, vai ficar muito repetitivo, vai ficar muito repetitivo, talvez ele precise fazer mais uma, para conseguir, concorda, ele vem de derrota, ganhou agora, então do tipo, já ir para o título, eu acho que vai ter mais um, luto, mas quem vão colocar para ele, entendeu? Esse vai ser incógnito aí, o que vai ser e qual vai ser a próxima do Borrachinha, né? Exatamente. Vai pegar alguém em cima? Vai vir alguém que está atrás dele? Como é que vai ser agora? Vamos aguardar agora. Eu acho que essa derrota dele, essa derrota, infelizmente, bagunçou um pouco a posição dele dentro da categoria da luta, na luta pelo cinturão, né? Mas, repito, ele estava muito bem, estava com o jab muito afiado, eu acho que o Kels fez um bom trabalho com ele, no boxe, ele estava com o jab muito afiado, mas faltou essa, eu acho que é a mudança, eu não sei se você concorda comigo, Alonso, mas é uma mudança de mentalidade, entendeu? Porque se você para para ver, se você para para acompanhar as lutas do Borrachinha, tanto essa quanto as outras, ele não mudou muito em relação à parte do strike de braço, claro, melhorou, ele deu uma refinada tecnicamente nos seus golpes, a distância, isso aí ele deu uma refinada, mas, no estilo, o que é que é o estilo? O estilo que eu digo, o que eu entendo como estilo, é a tua cara, tu é agressivo com dois golpes, tu é agressivo com sequência, tu é contra-golpelhador, tu é um cara que trabalha com fintas, tu é um cara que trabalha com distância e ele, na minha visão, ele repetiu o mesmo jogo dele de querer matar o cara com a força. Muito focado no boxe, você acha que ele indo lá para Natal, vocês tem um material humano excelente lá de Karatê, tu acha que o Karatê, não é não que ele vire um Karatê, mas de que maneira você acha que o Karatê pode ajudá-lo para próximas lutas? Caramba, assim, claro, eu não vou puxar essa adinha para o Karatê, porque nem preciso, porque eu acho que essa luta dele contra o Karatê se provou que ele precisava fazer, então, se ele fizesse o que o Corno dele pediu para ele de trabalhar mais fintas e de algumas situações, de entender a hora que o cara for se atacar, teria feito toda a diferença. Mas eu repito, é mentalidade, a pessoa tem que se adequar a um novo estilo, então, isso não é fácil, assim, foi uma coisa que o Serrudo sempre comenta, pô, que eu mudei, assim, a cabeça dele. Eu comecei a trabalhar com o Serrudo em 2016, quando ele ganhou, depois, lá em seguida, ganhou do local, o o Wilson, o nome dele, o paraense, o Wilson Reis. Wilson Reis. Eu fui treinando o camp todo com o Patrê, com o Serrudo, ele já adaptou o estilo do Karatê e deu certo, mas ele quis mudar, ele quis entender. Então, talvez, se o Borrachinha quiser ter uma compreensão mais do que esse estilo, daria de benefício para ele, pô, eu acho que ele poderia ter se dado melhor na luta hoje. Embora que ele foi para Natal, também fez uma boa parte do camp lá, eu acho que as três últimas semanas, inclusive, treinou também lá com aluno no meio do Karatê, que é o Ramon Rocha e serviu também de Spy para poder imitar o jogo do Hítica, ele trabalhou com ele lá também, mas, às vezes, o tempo não dá, entendeu, para você mudar a tua mentalidade, porque quando você muda a mentalidade, muda toda a tua questão técnica e aí vai o físico também, porque você passa a contrair de maneira diferente, você passa a explodir de maneira diferente e, às vezes, o sistema neural está condicionado a tal forma que você não consegue mudar aquilo ali rapidamente e, às vezes, não é a culpa do cara, porque sempre que eu vi o técnico dele, não sei se foi, acho que foi o Borracha pedindo, pô, afinta mais, afinta, mas para afintar, você tem que ter esse trabalho prévio de entendimento do que é a afinta, como fazer e do tipo, não é toda a afinta que funciona, porque um cara maceteado como o Hítica, se você finta com ele, cara, ele se pode naquela hora da finta. Então, eu acho que, com certeza, esse estilo poderia somar muito para ele, mas eu também defendo também que o próprio boxe também, se ele mudar um pouco a visão do boxe dele e tentar não ser nocauteador toda hora e buscar um pouco, assim, buscar, digamos que, envolver o seu oponente na falha, para que ele aproveite a falha e nocautei, eu acho que ele vai ter muito mais vantagem nisso aí. Tanto patindo para um estilo um pouco Karateka, que ambos os estilos, Alonso, ambos os estilos, ou fazer um boxe mais cadenciado para envolver o cara, a ponto do cara errar, dele nocautear, ou um estilo mais Karateka, vai depender dele ter uma consciência, de paciência, de não contar com a força dele e contar com outras ferramentas, ferramenta de tarde, ferramenta de distância, ferramenta de finta, então vai mudar totalmente a questão da visão. Então, tanto no boxe, porque, vamos lá, você já viu um cara, um boxe que envolve o cara, dar dois golpes duro, é difícil, o cara dá três, quatro, cinco golpes ali, duro demais, não tem condições. De maneira mecânica, você vai dar mais forte em um, você demora em outro, e outra, digamos que o dispêndio energético é muito grande, e ele vai cansar, eu também entendo ele também, porque ele é um cara muito forte, mas ele pode ter um boxe ali que ele use dois, três golpes ali, no máximo, envolvendo o cara, trabalha base, chama, bate, então eu acho que ele vai ter que explorar mais isso aí. Agora sim, é até difícil pra ele a gente também falar, apontar que foi só isso, porque o Whittaker tem um estilo muito acolhado. É isso que eu ia falar, eu ia falar exatamente isso. O Whittaker, como o Carlão falou, o Whittaker é o cara mais, talvez ele seja o maior quebra-cabeça dessa divisão, né, e a luta mais difícil para o estilo do Borrachinha talvez seja o Whittaker. É isso aí, entendeu? Então, do tipo, a gente bem não pode querer crucificar o cara e falar o que ele fez no Prestes e que ele tem que mudar radicalmente, não. Só que é o seguinte, como que é feita a Fórmula 1? Pô, os caras investem milhões para mudar um detalhe no aerofólio, traseiro ou dianteiro, para ganhar meio milésimo em cada segunda, em cada volta, para no final o cara ganhar com um segundo ou dois de sobra. Então são detalhes que fazem a diferença. Então não é que o Borrachinha tem que mudar todo o jogo, mas pequena mudança, detalhes refinados vão fazer a diferença e faria a diferença com um cara como o Whittaker. Mas a gente não pode querer sujar o trabalho de Borrachinha, nem de sua equipe. Longe disso, pô, é um trabalho louvável. Eu vi o Borrachinha mais técnico, mais polido, mais refinado, com chutes, top que ele deu ali, quase que levou à luta, um jab muito rápido, mas foi todo esse refinamento ali estratégico, por exemplo, para ganhar essa luta. Mas, repito, o Whittaker é um cara que nessa categoria é um cara muito perigoso. Já fez lutas duríssimas com o Romero, com o próprio Desanya, com o Kevin Gerson. Então é um cara muito bom. Então o estilo do Whittaker eu atribuo que foi o sucesso dessa noite, não foi o ponto ruim do Borrachinha, não, foi o mérito do Whittaker. Mérito do Whittaker, exatamente. Se fosse outro cara ali, eu acho que o Borrachinha teria tudo para levar essa vitória. Ele estava muito bem ali se o cara tivesse parado na frente dele e tivesse uma movimentação do padrão que a galera tem. Movimento mais mexido, mais cadenciado, movimento mais boxeca, cabeça pulada para o outro, movimento mais marcado, estilo um pouco mais de Muay Thai. Eu acho que ele poderia ter tido uma outra atuação, mas o estilo do Whittaker ele não te dá muito time ali. Ele está aqui, ele não está frente e trás toda hora. Ele está aqui. Então como é que você vai encontrar um time para o contrário se o cara não está te dando oportunidade, entendeu? Então muito método do Whittaker. Então faltou só pequenos ajustes para o Borrachinha. Eu acho que faria diferença com certeza.